A nova, a nova, a nova, a nova Aí otário, caixa na parede, o teu robô voltou DJ JN ele é foda, DJ JN ele é foda, DJ JN ele é foda Rei do escada, rei do escada Tá ok, te é gostosa então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sabe que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teuemer Toma, 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 toma... Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JN de Macaé Lançando só coro como sempre DJ JN ele é foda Na hora da treta ela cai na gargalhada Gemido baixo, tesão escampado na cara A vontade eu encontro negar a situação E só te anonça vivencia esse momento bom É que eu já disse aqui, bate que ela adora É que nós faz assim Runei do que ela gosta, preocupar a mulher A noite é uma criança, a pena tremer é bem mais forte DJ JN ele é foda DJ JN ele é foda Se eu tô no corre batendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mente é várias fitas Só me vem você E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos Já me vem cara, cara, você já sabe qual é o endereço Manda uma mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais plana 50% safada 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Simpática, fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu corre, fazer dinheiro pra nós mesmos E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos Já me vem cara, cara, você já sabe qual é o endereço Manda uma mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais plana Tampalho do complexo é assim Empine a bunda Porque a diga vai pegar A putaria começa agora DJ JN ele é foda DJ JN ele é foda Começa embora Pau, no cu do mundo JL não te ama JL não te ama JN não te ama Só que é comer você Só que é comer você Que falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, te tratando, não é só que tu mais ainda Todas as amigas, a sociedade preferida Nova garotiça, mexe bem por cima Vou te liberar, vou me segurar Se ti não me encara, se não vou me apresionar Eu só por você, a luz do ar Que existe a copa, a mais se amar Vou te liberar, vou me segurar Se ti não me encara, se não vou me apresionar Eu só por você, a luz do ar Que a estrela conta, a mais se amar JL não te ama, JL não te ama É o Natan, Fábio Fica doido, porra Fui que você tava chateada Que não tava muito bem com a vida Brinco um pouco com a PT cromada Passa um dia na quebrada e qualquer coisa tu me liga JL não te ama 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 Oi, percebi te vendo aqui Tá com saudade de mim Não quero admitir Mas por que? Você tem que ser assim Me diz por que? Tão longe de mim Então pense, me diz se compensa Joga fora toda a nossa história com problema Porém, eu viajei no seu olhar Vendi uma louca, foi deixar se levar JL não te ama JL não te ama E o problema é que a gente só tá começando Baixa comigo e para com essas coisas boba Fechei contigo e eu não quero perder tampa a tua Eu me diz com você tentando continuar pegando Me dá um sorriso e não consegue meditar Amor não tem que começar JL não te ama JL não te ama Só quer comer você Só quer comer você Tá sempre de shortinho curto Crab de da cor do pecado Com um bonde das amigas que só gosta Dois trem caro Só segue na direção Mas não é pra parar do lado JL não te ama DJ JTN quer fuder Qua de cabelo Cacheado O Dordê O Dordê Qua de cabelo Cacheado DJ KN Qua de cabelo Cacheado WL Qua de cabelo Cacheado DJ KTH Qua de cabelo Qua de cabelo Qua de cabelo O Dordê Qua de cabelo Cacheado Tu vem cheia de maldade E os tia já sabe sua intenção Então vem fuder Fica ciente que tu não é a única que deita no meu colchão JL não te ama Eu já to imaginando a gente dentro do meu quarto escuro Tô sentando com a buceta Caralho é um absurdo Então acaba com tudo Oi menina Vem me dando xerêcada Que troca parede Tô dando real Oi menina Sempre prende Vou confessar Que baixo até diferente Oi menina Vem me dando xerêcada Que troca parede Tô dando real Oi menina Sempre prende Vou confessar Que baixo até diferente Tá sempre de jordinho curto Do cravo se da cor do pecado Com bonde das amigas que só gosta dos trem caro Só segue na direção mas não é pra parar do lado Só tá L e não te ama DJ já tá N quer fuder com a de cabelo Cachirado Cachirado Dê a garrão Tô com bíblia Herói Vai fuder com a de cabelo Cachirado Oito vez cheia de maldade Os tia já sabe sua intenção Então vem foder Fica ciente que tu não é a única Que deita no meu colchão JL não te ama Eu já tô imaginando a gente dentro do meu quarto Escuta sentando com a buceta Caralho, é um absurdo Então acaba com tudo Oi menina Vem me dando xeracada E toco parede Tô dando é aula Oi menina Sempre prende Vou confessar que baixo é diferente Oi menina Vem me dando xeracada E toco parede Tô dando é aula Oi menina Sempre prende Vou confessar que baixo é diferente Tô dando é aula Tô passando pra E tô uma lante na fita Se envolvendo na dança Chamando a atenção das mina Nós é mídia no body funk O DJ que deu o papo Ouro grosso na novinha Um beijinho carimbaço Caraca Eu roço Eu passo Eu roço Eu passo Tem catorze Olhou duas vezes O DJ de lá Eu roço Eu passo Eu passo Eu passo Ele tem fotinha de peça Jeito marrento Cabelo na régua Bigode fininho Do jeitinho que eu quero Vai, vai Mimaceta Vai, Mimaceta Pensar, pensar Randa em mim Capistola na minha tcheca Vai, vai Mimaceta Vai, Mimaceta Pensar Randa em mim Capistola na minha tcheca Vai, vai Mimaceta Vai, vai Mimaceta Ela botou o GPS Dentro da sua chanela Boteu o GPS Dentro da sua chanela Ela botou o GPS Dentro da sua chanela Calma aí, piranha Meu pau tá calculando a roda Calma aí, piranha Meu pau tá calculando a roda Ela falou que a brota Brotou mesmo E fode A nova e a sapequinha Só quer quem deixar forte Ela estava lá no baile Cheguei ensaneando Corroupa igual de louro No disfarce americano Vem jogando e se exibindo Piscou e eu tô preparado Elas querem o MK Porque ele tá trajado Na frente da família Ela fala mal de nós Diz que odeia favelada E só fica com o playboy Olha que cara de pau Que mina mentirosa Fica toda excitada Quando vê a cintura grossa Se soltar gostoso Eu vou querer de novo DJ JN Seu gostoso Seu gosteu gostoso Me pega de quatro Me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Me pega de quatro Me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Balança o teu barraco DJ JN Ele é foda DJ JN Ele é foda DJ JN Ele é foda DJ Seu gostoso DJ Seu gostoso DJ Seu gostoso What the sound DJ seu gostoso DJ JN Seu gostoso Covid Jn Seu gostoso Aguyl T P Legenda por Sônia Ruberti